Você já desejou ter mais fé? Alguma vez pensou, eu queria ter a fé de Moisés para ir até o Mar Vermelho e ele se abrir? Eu queria ter a fé de Josué para marchar em volta das muralhas de Jericó e elas caírem. Queria ter a fé dos crentes do Novo e do Antigo Testamento. Mas eu, bom, não tenho fé nenhuma ou pouca fé. Vou dar uma boa notícia. Segundo a Bíblia, quando nos aproximamos de Jesus, Deus nos dá uma medida de fé. Então a pergunta é, como você pode aumentar a sua fé? Como pode aumentar essa medida de fé ou fazer ela crescer? Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia nos dá esse conselho. Logo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Se você quiser aumentar sua fé, preencha sua mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fundação e o coração de todo o reavivamento. Quando você lê a palavra de Deus e vê Jesus tocar os olhos do cego que se abrem, tocar as orelhas do surdo que passa a ouvir, a fé aumenta. Porque você diz o que Jesus fez por outras pessoas, ele pode fazer por mim também. O que é a fé? É um amuleto da sorte? A fé é simplesmente acreditar que algo vai acontecer e que vai acontecer automaticamente porque você acreditou? Fé é um relacionamento com Deus. Como que temos com um amigo bem conhecido? Que nos leva a fazer tudo o que ele pede. Porque nós sabemos que ele quer o melhor para nós. Fé não é um simples eu acredito entusiasmado. Isso é mágica. Fé é conhecer Deus. Fé é um relacionamento com Deus. Fé é confiar em Deus. Sua fé aumentará quando você entrar em contato com Deus pela sua palavra.